Estes são alunos do Colégio Estadual Padre Reus, é um colégio da cidade de Pérola do Oeste, a 555 quilômetros de Curitiba, fica lá perto da divisa com a Argentina. Eles vieram visitar a Assembleia Legislativa, estão acompanhados dos professores. Essa é a professora Franciele, por que trazê-los à Assembleia Legislativa, professora? Então, como a viagem se trata de uma viagem de conhecimento, a gente pensou que esse é um espaço também de construção desse conhecimento que faz parte do estado do qual a gente vive e saber um pouco do poder executivo, legislativo e judiciário é parte desse conhecimento, dessa construção. Trazer um pouco daquele conteúdo dado em sala de aula para que eles conheçam aqui de perto. É, o conhecimento teórico agora na prática. É importante conhecer esses espaços aqui? É importante, com certeza. E para muitos, nem a capital é conhecida e esse espaço onde a gente tem aqui, toda a administração política do estado é importantíssima. Só conheci um pela televisão? É, acredito que sim. Tá bom, obrigado professora Franciele, sejam bem-vindos aqui. Obrigada, eu que agradeço. Quem acompanha vocês nessa visita? O senhor Daniel Fernandes, o senhor é presidente da Associação de Pais e Mestres, é isso? É isso, a gente está trabalhando no Colégio Padre Réus, com o intuito de fazer que se trata de criar e preparar cidadãos. Então, temos aí com os alunos trabalhando bastante na associação que representa e fazendo com que o colégio cada vez mais fique forte e firme. E melhorar a consciência política desses estudantes que daqui a pouco serão eleitores, quem sabe candidatos, não é? Com certeza, a gente até tem alunos que são filhos de políticos, de vereadores, de vice-prefeito, e a gente acredita neles também que amanhã, no dia de amanhã, pode ser o nosso representante. Assim a gente conhece mais, sabe, como que acontece tudo na nossa cidade, no poder todo no estado. É importante saber como acontecem as decisões aqui na Assembleia que afetam vocês lá em Pérola também, é? Isso, isso. Tanto para nós quanto para os alunos é importante conhecer o local onde são votados os projetos que vão ser levados para os nossos municípios, para as nossas cidades.